Gente, boa noite Silvia, boa noite pra você telespectador. Era sobre isso que eu estava até conversando com a delegada aqui durante o intervalo, né? Sobre ter sangue de barata pra poder lidar com esse tipo de coisa. Uma das delegacias, no meu ponto de vista, mais pesadas é a DPCA, porque trata justamente com isso. Agora, é um caso estarrecedor que dá nojo, porque se trata de um pai, um pai de outras meninas também, um pai que, segundo a própria vítima, já vinha abusando sexualmente dela desde os 10 anos de idade, hoje ela está com 12. E o que mais chama atenção e assusta é que essa menina, Silvia, ela acreditava que o que o pai estava fazendo se tratava de carinho e não uma agressão sexual. A delegada está aqui ao meu lado. Doutora, boa noite, muito bem-vinda. Eu quero agradecer aqui a sua presença. E eu já começo contando essa história, né, doutora? Que é um caso que esse homem acha que não estava cometendo crime nenhum. Tanto é que ele já vinha de uma outra situação onde ele não foi condenado, chegou inclusive a tirar chacota com a justiça na época, e aí agora cai de novo se repetindo, ele que só tem filhas e mulheres. Exatamente. Essa menina contou o fato pras irmãs, e as irmãs levaram ao conhecimento da polícia os abusos praticados por esse suspeito. De acordo com as investigações, desde o ano de 2019, quando ela tinha apenas 10 anos de idade, esses abusos se repetiram por mais de 20 vezes. Foi apurado que ele dava bebida alcoólica pra essa menina, e ele se aproveitava dessas situações pra abusar dela. E alguns desses abusos aconteceram, inclusive, de acordo com o relato de algumas testemunhas, na cama desse suspeito com a genitora dessa menina. A genitora dela nega que tenha qualquer envolvimento com o fato, mas eventual conivência dela será agora investigada pela polícia civil. Agora, delegada, quantas filhas esse homem tem? Inclusive tem uma bebezinha, né? Bem nova. Exatamente. Ele tem duas filhas do primeiro casamento, e duas filhas que é a vítima e uma menor de 3 anos de idade, fruto desse último relacionamento dele. Quando ele tomou conhecimento que os fatos haviam sido levados ao conhecimento da polícia, ele começou a se preparar pra fugir, ameaçou as filhas, dizendo que não ficaria barato pra elas por tê-lo exposto assim, e até pra precaução dessa menina de 3 anos, representamos pela prisão temporária dele pra assegurar o êxito dessa investigação final. Agora, delegada, como que essa família, como é que tudo veio à tona? Porque foi justamente durante um comentário desse crime que ele já havia cometido em anos anteriores, que durante esse comentário que ela disse, peraí, isso também tá acontecendo comigo. É errado? Porque você trata de uma criança de 12 anos. Pois é, as duas irmãs mais velhas acabaram comentando entre elas uma passagem policial que ele tem de 2006, pelo estupro de uma outra filha. E quando a vítima ouviu as irmãs falando a respeito, ela parou e disse, olha, mas isso também acontece comigo. Mas eu não sabia que isso não podia acontecer, porque o pai mencionava pra ela que isso se tratava apenas de um ato de carinho. Agora, doutora, eu até retiro o nome de pai, porque pra mim isso não é um pai, é um monstro. Eu me sinto aqui na liberdade de falar isso, Silvia. Agora, a gente lembrar disso, né, Silvia, de casos tão recentes que também estão acontecendo. O cara que era pra ser aí o protetor 20 vezes, passando a mão nessa criança, abusando dessa criança. E hoje, doutora, como é que essa criança, vocês tiveram contato direto com ela, como é que ela tá com relação a esse pai? Porque ela acreditava se tratar de fato de carinho, né? Sim, sim, essa menina, tão logo ela noticiou, foi noticiada dos fatos, não pudemos ouvir ela na delegacia, em função do depoimento especial, mas ela não tá mais sob qualquer contato com esse pai. Há uma medida protetiva, inclusive, impedindo que ele se aproxime e contate ela de qualquer modo. Doutora, você tá boa, tá tão bonita, menina, com essa pistola de pendurada. Com vontade de andar desse jeito aí, mas graças a Deus, Deus sabe o que faz. Se eu andasse, eu ia dar uns tiros, viu, meu irmão? Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Ele foi preso, pelo que eu entendi, em 2006. Isso. Me corrija se eu estiver errada. Ok, em 2006 ele foi preso, há todo um registro policial, e uma decisão da justiça. O que que... Eu não sei se a senhora acompanha ali os procedimentos, acaba lendo as passagens que a pessoa já teve. O que que a justiça alega pra colocar um crápula desse na rua de novo? Por que que ela deixa? A gente tá falando de 15 anos, mas um cara que é abusador, que gosta de criança, ele vai continuar fazendo isso. O que que tem na alegação do juiz? Na verdade, Silvia, a gente não teve acesso, esse é um processo muito antigo, mas a notícia de que ele foi absolvido por falta de provas. O que acontece, normalmente, é que ele, inclusive, alegou no depoimento que pra ele, o estupro só se concretiza diante da conjunção carnal. Os atos libidinosos diversos, pra ele, não configura o crime. E diante dos atos libidinosos, que normalmente não são detectáveis mediante perícia, eles alegam que não há prova. E, normalmente, pode ser que se entenda. A defesa consiga. Exato. Meu Deus do céu. Esse é o Brasil que você conhece. Doutora, muito obrigada. Linda você. E, se Deus quiser, um dia eu te conheço sem máscara também aqui. Tá bom? Na Record, o nosso telespectador Fred. Obrigada, meu irmão. É difícil? Difícil demais.